e sua tarefa é descobrir o seu trabalho e então com todo o coração dedicar-se a ele. Para comemorar essa data tão importante, a Lagoa FM e Lagoa TV irão sortear um salário mínimo pra você amigo trabalhador. Então corre preencher o seu cupom em uma das empresas parceiras e boa sorte. Apoio, apoio. Loja Dress com muitas novidades para apresentar pra você. Cores, texturas, modelagens, materiais e estampas. Cada detalhe dessa coleção, uma ideia original e autêntica. Carregando todo o DNA da Loja Dress. Casa do piloto, oficina especializada em motores, injeção eletrônica, suspensão e mecânica geral de motos, além de acessórios para motos on off-road, nacionais importadas, capacetes, pneus borilhe e pirelli, baterias pioneiro e peças das melhores marcas. Rua Antônio Hoffman de Melo, próximo aos bombeiros, casa do piloto, fone nove nove meia sete quatro quatro nove zero cinco. Anjos, emergências médicas, com planos empresariais e planos familiares. Possui uma equipe técnica qualificada com atendimento vinte e quatro horas. Entre em contato com Anjos, emergências médicas pelos fones. Nove, noventa e nove, quarenta, zero, nove, trinta e sete, um, nove, noventa e seis, quarenta e dois, trinta e nove, cinquenta e seis e confira os nossos pacotes. House Beer, serve todos os dias marmitas com vários valores que cabem no seu bolso e a noite, o melhor lanche da cidade. Siga House Beer nas redes sociais e saiba das novidades da semana. Tele, pelo fone nove 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 cinco dez meia um. E Nova Kids, onde a festa do seu baixinho está garantida, com dezenas de brinquedos infláveis. Possui painel e toda decoração pro aniversário. Ligue agora mesmo, reservando seu horário pelos fones. Nove, noventa e seis, quarenta e dois, sessenta e três, setenta e dois. Ou nove, noventa e nove, sessenta e cinco, quarenta e cinco três, sessenta e cinco meia e no quinze nove cinco. Cantina Macari, os melhores vinhos da região, sábados e domingos, frango assado, os mais deliciosos temperos, sal rosa do Himalaia, pimenta e muitos outros, sementes de chia, uva passa, castanha do parainoses. Martinazo, materiais de construção, aqui é mais fácil negociar, as grandes marcas de revestimento e acabamento, você encontra aqui, pisos laminados e vinílicos com maior conforto térmico. Barbearia, fio de bigode, com cortes e cabelos masculinos, barba e muito mais. Atenção, cuide da sua aparência. Agende agora mesmo seu horário pelo fone, nove, noventa e nove, noventa e dois, oitenta e nove, noventa e três. Grilos Bier, em Lagoa Vermelha, Grilos Bier, na Avenida Nível Castelano, no centro, com todos os tipos de bebidas geladas, destilados, gelo, energético e muito mais. Aberto diariamente, fone nove, 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 trinta e quatro, sete, dois, meia, meia. Ótica Topazio, nossos olhos são essenciais. Consulte seu oftalmologista de confiança e venha fazer seus óculos de forma correta, com lentes japonesas e alta qualidade visual. O mesmo técnico responsável há dezenove anos. Ótica Topazio, qualidade e honestidade. Fonseca, pesca e cotelaria, fabricando artesanalmente facas, restaurações de cabos e lâminas, além de afiações de facas e tesouras. E não esqueça, antes de ir pescar, passe na Fonseca, pesca e cotelaria, na Avenida Benjamim Constante, novecentos e cinquenta. Lavagem Dudu, quer tratamento especial para o seu carro ou caminhonete? Vem pra lavagem Dudu, produtos de qualidade, é na lavagem Dudu, na entrada do bairro Nossa Senhora Consoladora. Fone nove noventa e sete treze, quarenta e oito cinquenta. Elo Calçados, conforto e bom preço é na Elo Calçados. Coleção infantil, masculina e feminina e ainda tem tênis com sola antiviral para proteger da covid-dezenove. Compre na Elo e concorra ao salário mínimo. Multilagoa, tudo para limpeza e higiene da sua casa, comércio e indústria. São produtos de qualidade e com preços especiais. Na Veja Ben Constante, fone três três cinco oito, cinquenta e sete dez. Daniel Películas, sua película está marrom, roxa ou com bolhas, ela está vencida. No Daniel Películas você encontra películas especiais, automotivas e residenciais, profissional experiente. Na Jorge Mugem oitocentos e sessenta, no bairro Gaúcha, fone nove nove meia onze meia zero zero meia. Tá a fim de comprar aquele game que você passa horas vendo gameplay por um preço justo? Ou adquirir aquele console dos sonhos? A LZZ Shop Games e tecnologia vende consoles, games e toda a linha de periféricos. E para você que já tem o seu console, a LZZ Shop faz manutenções como limpeza e instalação de SSD para deixar o seu console ainda melhor. Visite nosso Instagram para saber mais, arroba LZZ Shop ponto games tecnologia. E muito boa noite pra você ligado na Lagoa TV, pra você aí ligado no Momento Gamer nesta belíssima sexta-feira, traz friando, tá chegando o inverno e eu estou aqui com o meu amigo Linjomar, muito boa noite. Salve Bruninho, salve pessoal, sejam bem-vindos ao Momento Gamer, mais uma vez aí a participação aqui do Linjomar e da LZZ Shop aqui no Momento Gamer, sempre à disposição do Bruninho aí pra gente fazer um programinha bacana aí pra vocês. Isso aí, parceria monstra LZZ Shop e Momento Gamer. Hoje trouxemos um programa um pouco diferente aí, temos alguns produtos da LZZ Shop e depois vamos fazer unboxing ao vivo, fica ligado que vai ter. Vamos mostrar toda a potência aí desse JBL Quantum 100 e dos controles aí, falar um pouquinho sobre eles. Mas pra começar o programa, Linjomar, vamos falar um pouco das Copas que já foram realizadas aqui no Momento Gamer. Começando então pela Copa Troféu Fabrício Bressani, futebol virtual semiprofissional Lagoa e FIRA Lagoa TV, temos a logo dela aí. Foi a estreante, a primeira Copa da Lagoa TV, foram 16 jogadores e dois meses de Copa no FIFA 19, Linjomar. FIFA 19 ainda, cara, como passa o tempo, pô, nós já estamos no FIFA 21 com resquices de um FIFA 22 daqui cinco meses já. Então, é tempo. Torcemos que a Superliga não aconteça pra não acabar com a Superliga. Então, o vencedor da Copa foi o João Fernandes, ficou muito feliz. Foi a primeira Copa, foi um teste, ela não tinha entrada, né? Na época você entrava gratuitamente, mas também não tinha premiação, né? Levava só um troféu. Eu acho que tudo é um aprendizado, né? Então, acho que a primeira Copinha, eu não tava aqui na cidade ainda pra poder participar, não existia a LZ Shopping ainda, mas eu lembro, eu acompanhei quando começou a primeira Copinha, achei muito massa você trazer a... Por causa que lá atrás, quando eu tinha começado, a ideia era um dia poder fazer um campeonato e tal aqui na Lagoa TV, mas, né? Eu acabei indo embora e passou, mas você abriu as portas e deu seguimento. Então, foi legal a primeira Copinha, acho que abriu aí e também trouxe muita gente pro programa, né? Trouxe. Porque a galera começou a participar mais, buscar mais e aí começou a vir mais coisa, né? Sim. Eu me lembro que quando terminou a primeira Copa, até muita gente me chamou nas minhas redes sociais perguntando quando que ia ser a próxima edição, que já queriam se inscrever daí. Assim, eu fui fazendo outra lista pra outra Copa de FIFA que viria mais à frente, mas, logo em seguida, logo que passou a Copa Troféu, veio o cinturão Adriano Serre de Mortal Kombat. Esse aí que é o Mortal... Todo mundo conhece Mortal Kombat, né? É o jogo da Paulieira. Não tem como. Daí a gente quis homenagear aí o nosso kickboxer Adriano Serre, da comunidade. Bem legal, né? Não, falando do jogo, eu acho que vocês pegaram realmente um cara da nossa comunidade aqui, que também participa aqui na Lagoa TV, né? E uniram a fonte dele, né? O conhecimento dele na parte de artes marciais e eu acho que o jogo... O Mortal Kombat é uma referência em jogo de luta. Eu acho que quando você fala no campeonato tem outros, é óbvio. Mas é Mortal Kombat. Tanto que assim, acho, acho, aproveitando já o gancho, já que é um papo bacana hoje. Galera, você já vira o trailer do filme do Mortal Kombat? Tá massa. Gente, assim ó, a Warner já confirmou antes de lançar o filme que vai ter continuação. Então, os caras estão pensando em fazer trilogia. Então, assim ó, é muito mais do que um jogo. Então é... É. É um troço. É. A gente não roda aqui porque senão o Zuckerberg vai ficar de mal pra nós. Vai, vai, vai. Daí não tem como, né? Mas foram... Foi um campeonato um pouquinho mais pequeno. Foram oito jogadores pra um mês de campeonato e o vencedor do campeonato foi o nosso querido amigo Jaime Elias. Veio aí, jogou muito, fez uma final aí e passou até por cima do do Roneira, que é o nosso produtor aqui. Rapaz! É equivocado, hein? É equivocado que eu fui humilhado pela Júlia. É verdade. É verdade. Após, então, o cinturão Adriano Serre de Mortal Kombat, veio a segunda Copa de FIFA que muita gente já tava pré-inscrita. Que daí foi no FIFA 21, né, Gil? Daí foi no FIFA 21 que aí já começou a nossa parceria. Eu acho que foi o que abriu as portas na parceria dos campeonatos aqui entre a Momento Gamer e LZZ Shop. Foi exatamente o FIFA 21. E, cara, deu jogos de alto nível aí nesse campeonato. Nossa, a agorizada cartou. E a Copa de Giovanni Traim enfrentou, nós tivemos algumas dificuldades, que até em dia de jogo, um dos nossos atletas estava diagnosticado com a Covid-19, que era o DJ Vini. Mas daí ele jogou por vídeo cal. Foi um episódio muito divertido ali, só aparecia o quadradinho no canto da tela, o DJ Vini direto da casa dele. E foi o primeiro campeonato, então, que teve a entrada, que teve a parceria do... da LZZ Shop com o Momento Gamer e que trouxe daí um... um... prêmio para o vencedor, né? Isso, a gente levou um prêmio aí exclusivo da loja aí, para começar uma parceria que, depois do FIFA 21, trouxemos também para o outro campeonato aí, que foi o de Rocket League, que o Bruno vai falar agora. É. Após, então, o término da Copa de Giovanni Traim, eu tirei férias de alguns... dois ou três programas e, enfim, veio a Copa Pistão. Ah, eu esqueci de falar da Super Copa. Ah, é, que teve a Super Copa, né? Verdade, verdade. Volta, volta. Finalizamos o campeonato de FIFA 21, tá? Aí, o Bruninho pegou e fez uma Super Copa. A Super Copa aí da Lagoa TV, que reuniu o vencedor da Copa Troféu, Fabrício Bessa, que foi o João Fernandes, com o vencedor da Copa Giovanni Traim, que foi o João Zonta. Foi uma partida disputadíssima, lembrando que a Copa Troféu foi com seleções e a Giovanni Traim foi com times. Então, a Super Copa foi Espanha contra a Manchester City. A Espanha venceu, o João Fernandes venceu, com uma tática que ele jogou a Copa Troféu inteira, a tática Bel... a tática da Bel do Inter, né? Se podemos dizer assim. Retrancou, deixou a casinha bem fechadinha. E explorou o contra-ataque. Com a dama Traoré na direita, não tem... Não teve muita... Não tem, era muito rápido o contra-ataque da Espanha e o João foi bem inteligente. A Super Copa foi no 21, né? Super Copa foi no 21. Foi no 21. Importante ressaltar isso aí. E o... quem venceu foi o que ganhou o Divino 2019. O primeiro. Isso, o primeiro campeonato. Após a Super Copa, então, que também foi um ano de momento gamer, né? O programa especial. Veio a Copa Pistão de Rocket League Lagoense, que envolveu doze jogadores, doze times, melhor dizendo, dividido em vinte e quatro jogadores. É, então, assim, ó, a estrutura já da Copa Pistão de Rocket League, galera, se vocês pararem pra analisar, assim, ó, não é simplesmente nós sentar ali, o Bruninho apresentando, eu quando pude vir participar, mas, assim, ó, envolvia muitas outras pessoas. No total, contando com o Rony aí, que tá ali atrás da câmera, nós tinha mais ou menos com umas vinte e oito pessoas envolvidas diretamente com o campeonato, pensando em cada detalhe, a premiação, como é que vai ser se o cara for de fora, participou bastante gente de fora da cidade, tanto que os vencedores foram, né? Foram de fora. Ô, Rony, tem uma artezinha aí da Copa Pistão, só pra pessoal se situar. É, foi Lagoense, mas foi um pouquinho mais regional essa Copa, muito porque essa Copa abriu as portas pro pessoal jogar de casa. Exatamente, então, assim, ó, já que a moda na pandemia foi, né, todo mundo tá na sua casa e usando bastante as redes sociais e perdendo a vergonha e tá na frente da câmera, muitas vezes, a galera começou a participar de casa e isso abriu essa possibilidade de fazer mais regional o campeonato, onde foi um sucesso, porque a gente alcançou muita gente aí da região. Foi um sucesso, os ganhadores são da cidade de Passo Fundo, a gente comentou bastante isso durante a final, né? Foi o time, então, da Blue Wolves com os jogadores Super Phelps e com o jogador Jopo, o Super Phelps, que foi o MVP da final e o Jopo, que foi MVP também de muitas partidas. Os dois jogaram muito do joguinho, né, Lindemar? Eles jogaram muito mesmo, assim, ó, a equipe aqui de Lagoa, que tava na final, que era o, como era o nome do time deles? Era Fury. A Fury, que até são conhecidos nossos aqui, amigos aqui, da galera aqui do Momento Gamer, e eles jogaram, os guris jogam bem, galera, mas realmente, assim, ó, os campeões ali, eles estavam um nível acima e jogaram muito, tanto que na MD5 eles fizeram uma MD3 aí, ganharam as três partidas. Ah, não, os PA cartearam, se eu não tô enganado, Lindemar, a Blue Wolves não perdeu? Nem uma partida. Nem uma. Uma. Nenhuma, não, não é nenhuma da série MD3, é nenhuma na MD3. Pensa na Libertadores e você pegar um time que vai ganhar todas as partidas até ser campeão, galera. É mais ou menos isso que os caras fizeram no campeonato da Rocket League. Foi isso aí, os PA passaram o rodo em todo mundo, merecidamente foram os campeões aí da Copa Pistão. Então, trazendo um panorama geral, já tivemos aí quatro campeonatos e uma recopa, todos um grande sucesso de audiência, todos um grande sucesso de engajamento dos jogadores e... Dois campeonatos já e a recopa também tiveram o apoio da LZZ Shop Games e Tecnologia. Isso aí, assim, ó, pra mim é... Cara, é... É mais do que uma realização, assim, ó, eu... No programa que vem vai ter bastante coisa sobre gamer aí, que eu acho que vai ser bem bacana vocês assistirem. Daqui a pouco eu vou lançar... É isso, mas assim, ó, eu sempre quis fazer, quem me conhece sabe que eu já jogava, aí a gente veio aqui, aí eu acabei indo embora, o Bruninho deu o segmento agora, a gente tá trabalhando no ramo gamer, então você tá aqui apoiando, é, tipo, é com o pacote completo, o pacote completo é você tá jogando e ajudando a galera e incentivando o pessoal a continuar jogando, ir buscando, inovando, tá sempre acompanhando, então é fenomenal a gente tá participando aqui no Momento Gamer. Isso aí, então, o Momento Gamer já tem mais de um ano de existência aí, mas foi seis meses, né, de uma forma praticamente como tá sendo aqui, era eu conversando com mais um gamer, só que esse formato era um... Que chato, né? A gente sempre busca evoluir. É, daí a gente, então, pensando aqui, eu e a equipe da Lagoa TV, decidimos iniciar aí esses campeonatos, primeiro com a Copa Troféu, né, que foi o teste aí, depois o Cinturão Adriano Serra, que foi já dando uma embaladinha, e daí veio o projeto mesmo, que é o projeto do eSport em Lagoa Vermelha aí, em parceria com a LZ Shop, um projeto que ainda tem muito a crescer. Tem muito a crescer, a gente vai falar ainda hoje sobre os nossos projetos futuros aqui, em parceria aí, que a gente vai tá trazendo pra vocês. Então, galera, tá só começando. Tá só começando. Você aí de casa já vai pensando em que campeonato você quer jogar. Então, teremos, sim, a continuidade dos campeonatos, e com certeza com muito sucesso aí. Temos muitos jogos ainda pra fazer, mas já podemos ir pensando num campeonato aí pra daqui a duas semanas. É a nossa previsão. Não foi feita a votação? Ah, me esqueci da votação. Faz parte, galera. Aqui é tudo ao vivo, mas assim, ó, vamos aproveitar o gancho e falar, então. Daí depois a gente vai lançar a votação ao longo da semana, a gente vê bem certinho, a gente anuncia nas redes sociais, tá? Lançamos uma planilhazinha no Pondox, todo mundo vai poder votar. Então, assim, ó, galera, qual é que é os nossos projetos? Eu vou começar e o Bruninho vai finalizar. A gente elaborou alguns, a gente pensou junto em alguns jogos, visando, assim, o momento, o que que tá em alta, o que que é acessível para vocês aí do outro lado poderem participar, porque às vezes vai ter uma galera que é um público do console, tem uma galera que é um público do PC, mas hoje também tá muito forte e muito grande a galera desse aqui, ó, do mobile. Então, a gente também tá pensando em vocês. Então, assim, fiquem calmos, se não for o próximo, ele já tá na lista. Então, me ajuda em lembrar, Bruninho, que nós pensamos até o momento que vai vir em pauta. Temos, então, em pauta Free Fire. Free Fire, pensando no mobile, tá? Você já pode ir votando a planilha para você votar, já está sendo desenvolvida. Call of Duty, pensando nos consoles. Exatamente, então, o Warzone, né, mais popular que a galera tá jogando, a gente vai fazer do console, tá? Nós não vamos fazer do PC, porque aí, assim, ó, como na nossa região aqui o foco é 80% console. É mais ou menos, até porque o Warzone precisa de um PC meio... É, então, assim, aí também, ele tem crossplay, eu sei, mas é um pouquinho injusto para a galera do console aí quando joga contra o do PC. Então, vai ser do console, daí pode ser tanto o Xbox quanto o Play, porque vai ter o crossplay. Então, Free Fire, COD... Free Fire, COD, também temos Mortal Kombat para fazer uma segunda edição. Isso, então, vai ser Mortal Kombat 11 já, né? Isso aí. Que tá muito em alta no momento, até por causa do filme. Errei em alta. E o Fifinha da galera, que daí será a terceira edição de FIFA, só que o FIFA, ele tem uma demanda um pouco maior, né? Então, será o terceiro campeonato de FIFA aí. Então, vocês de casa aí podem já ir pensando em uma dessas quatro opções. Free Fire, Call of Duty, Mortal Kombat ou o Fifinha da galera. E também dá para nós pensar num LOLzinho no COD e num CS. É, o LOL e o CS, galera, daí é assim, ó, a gente tá falando... Vamos pensar no Rocket, já foi times em dupla, tá? Se a gente for num CS e num LOL Valorant, assim, nessa pegada que é em equipe, tá? Aí nós já estamos falando de cinco participantes. Então, se nós botar 16 times, tá? Ou 12 que nem foi, mas com cinco participantes, já é uma demanda, uma logística aí. De estrutura bem grande. Então, acho que isso aí a gente... Se nós puder, nós vamos fazer. Eu sou super apoio, mas eu acho que vai ser, de repente, talvez um pouquinho mais à frente. É isso aí. A gente tá pensando nesses jogos, mas um pouquinho a longo prazo aí, questão de três meses pra frente, quatro meses, pra gente ver qual a possibilidade pra desenvolver esses jogos em equipe, porque é muito jogador que vai precisar aqui em Laguna. Exatamente. Mas assim, ó. Então, fica a dica, galera. Vão pensando, se quiserem, deixando nos comentários aí, tá? Free Fire, Code Warzone, Mortal Kombat 11 ou o FIFA, tá? Vão pensando nesses quatro, qual que vocês gostariam aí de estar participando. Vote em. O Bruninho vai estar divulgando aí no decorrer do final de semana, início da semana, a lista oficial pra vocês fazerem a votação. Sexta-feira que vem, Bruninho, a gente divulga o resultado? Sexta-feira que vem, a gente divulga o resultado e o próximo campeonato. Mas agora, então, encerramos aí. Mais alguma coisa pra acrescentar o campeonato? Acho que é isso aí. É já pra deixar a galera afiada pra ir votando, porque vai vir mais coisa pela frente. Isso aí, então. Vamos pra um bloquinho de comercial aí, passar um comercialzinho da Elis e Z Shop. Em seguida, voltamos com o segundo bloco, falando inteiramente sobre a Elis e Z Shop e fazendo o unboxing aí, os dados sobre essas maravilhas da tecnologia. Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e então com todo o coração dedicar-se a ele. Para comemorar essa data tão importante, a Lagoa FM e Lagoa TV irão surtear um salário mínimo pra você, amigo trabalhador. Então, corre pra encher o seu cupom em uma das empresas parceiras. E boa sorte, apoio, apoio. Loja Dress, com muitas novidades pra apresentar pra você. Cores, texturas, modelagens, materiais e estampas. Cada detalhe dessa coleção, uma ideia original e autêntica. Carregando todo o DNA da Loja Dress. Casa do Piloto, oficina especializada em motores, injeção eletrônica, suspensão e mecânica geral de motos. Além de acessórios para motos on off-road, nacionais importadas, capacetes, pneus Borille e Pirelli. Baterias, pioneiro e peças das melhores marcas. Rua Antônio Hoffman de Melo, próximo aos bombeiros. Casa do Piloto, fone nove nove meia sete quatro quatro nove zero cinco. Anjos Emergências Médicas, com planos empresariais e planos familiares. Possui uma equipe técnica qualificada com atendimento vinte e quatro horas. Entre em contato com Anjos Emergências Médicas pelos fones. Nove noventa e nove quarenta zero nove trinta e sete. Um nove noventa e seis quarenta e dois trinta e nove cinquenta e seis. E confira os nossos pacotes. House Beer, serve todos os dias marmitas com vários valores que cabem no seu bolso. E à noite, o melhor lanche da cidade. Siga House Beer nas redes sociais e saiba das novidades da semana. Tele pelo fone nove 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 cinco dez meia um. E Nova Kids, onde a festa do seu baixinho está garantida. Com dezenas de brinquedos infláveis. Possui painel e toda a decoração pro aniversário. Ligue agora mesmo, reservando seu horário pelos fones nove noventa e seis quarenta e dois sessenta e três setenta e dois. Ou nove noventa e nove sessenta e cinco quarenta e dois cinquenta e quatro. Planeta Real, são três lojas pra melhor atender. Na Avenida Presidente Vargas, na Benzamin Constante e na André da Rocha. Fones três três cinco oito oito quatro cinco três sessenta cinco meia e no quinze nove cinco. Cantina Macari, os melhores vinhos da região, sábados e domingos frango assado, os mais deliciosos temperos, sal rosa do Himalaia, pimenta e muitos outros. Sementes de chia, uva passa, castanha do Pará e nozes. Martinazo, materiais de construção. Aqui é mais fácil negociar. As grandes marcas de revestimento e acabamento você encontra aqui. Pisos laminados e vinílicos com maior conforto térmico. Barbearia, fio de bigode, com cortes e cabelos masculinos, farba e muito mais. Atenção, cuide da sua aparência. Agende agora mesmo seu horário pelo fone. Nove noventa e nove noventa e dois oitenta e nove noventa e três. Grilos Bier, em Lagoa Vermelha. Grilos Bier, na Avenida Nível Castelano, no centro. Com todos os tipos de bebidas geladas, destilados, gelo, energético e muito mais. Aberto diariamente. Fone nove 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 trinta e quatro sete dois meia meia. Ótica Topazio. Nossos olhos são essenciais. Consulte seu oftalmologista de confiança e venha fazer seus óculos de forma correta, com lentes japonesas e alta qualidade visual. O mesmo técnico responsável há dezenove anos. Ótica Topazio. Qualidade e honestidade. Fonseca Pesca e Cotelaria. Fabricando artesanalmente facas, restaurações de cabos e lâminas, além de afiações de facas e tesouras. E não esqueça, antes de ir pescar, passe na Fonseca Pesca e Cotelaria, na Avenida Benjamim Constante novecentos e cinquenta. Lavagem Dudu. Quer tratamento especial para o seu carro ou caminhonete? Vem pra lavagem Dudu. Produtos de qualidade é na lavagem Dudu. Na entrada do bairro Nossa Senhora Consoladora. Fone nove noventa e sete treze quarenta e oito cinquenta. Elo Calçados. Conforto e bom preço é na Elo Calçados. Coleção infantil, masculina e feminina. E ainda tem tênis com sola antiviral para proteger da Covid-19. Compre na Elo e concorra ao salário mínimo. Multilagoa, tudo para limpeza e higiene da sua casa. Comércio e indústria. São produtos de qualidade e com preços especiais. Na Avenida Benjamim Constante, fone três três cinco oito, cinquenta e sete dez. Daniel Películas. Sua película está marrom, roxa ou com bolhas, ela está vencida. No Daniel Películas você encontra películas especiais, automotivas e residenciais. Profissional experiente. Na Jorge Mugem oitocentos e sessenta. No bairro Gaúcha. Fone nove nove meia onze meia zero zero meia. Tá afim de comprar aquele game que você passa horas vendo gameplay por um preço justo? Ou adquirir aquele console dos sonhos? A LZZ Shop Games e tecnologia vende consoles, games e toda a linha de periféricos. E para você que já tem o seu console, a LZZ Shop faz manutenções como limpeza e instalação de SSD para deixar o seu console ainda melhor. Visite nosso Instagram para saber mais, arroba lzzshop.games.tecnologia Voltamos então do intervalinho agora para o bloco dois. Vocês verão essas belezinhas cedo abertas. Mas antes, fala um pouquinho aí da LZZ Shop, Linjomar. Bom galera, assim ó. A gente até participou aqui, além do momento gamer, a gente participou do talk show junto com o Yuri. Logo que a gente abriu a loja ali, eu acho que fazia um mês mais ou menos, o Yuri proporcionou um espaço para a gente trocar uma ideia. Falar sobre o Linjomar, mas daí acabou trazendo a novidade da LZZ Shop. Bom assim ó galera, a LZZ Shop, para quem me conhece, sabe que eu venho de longa data aí sendo um gamer acima de tudo. Tem uma história profissional, onde já trabalhei em loja gamer, fui gerente de loja gamer. Não acho que não faz mal falar, eu trabalhei na UR Games, não faço fundo, acho que aqui a galera da região, é meio que todo gamer acho que conhece a loja. Então assim, é uma loja com mais de 25 anos de mercado, então eu não estou falando de uma lojinha de camelô onde eu consegui a minha experiência, tá? E a experiência não vem assim de trabalhar na loja, ela vem também assim de você conhecer, de você ser o gamer. Eu acho que é esse o diferencial que eu tento trazer na LZZ Shop. E com a pandemia, mudanças ocorreram, eu acabei voltando aqui para a Lagoa e cara, não era a ideia de abrir uma loja, a ideia era fazer um outro serviço e na verdade acabou que surgiu a ideia da loja e a gente abriu uma lojinha virtual justamente para tentar levar um preço, digamos assim, justo, né? A palavra certa é um preço justo, porque quem está no meio gamer sabe que é cara a tecnologia, galera. Vocês verem eu falando muito sobre isso lá no Lagoa Digital na segunda-feira, então assim, ó, é cara, a tecnologia é cara. Mas então o objetivo também foi esse. No início foi mais ou menos assim, uma renda, né, devido à pandemia e agregar o meu conhecimento gamer, né, uma profissão que eu tinha acabado de sair, tentar trazer aqui para o pessoal aqui do Lagoa Vermelha e região e ganhar uma proporção bem maior do que eu imaginava, eu acho. Assim, ó, galera, só para vocês terem uma ideia, então a LZZ Shop nasceu aí no dia 23 de setembro de 2020, tá? Então a gente vai, está fazendo aí seis meses? Por aí? É, seis, sete meses de loja. Um número, assim, só para vocês estimarem, galera, a confiança que o pessoal está depositando na LZZ Shop, a gente está batendo quase, chegando na marca de 50 consoles vendidos na LZZ Shop, galera. Assim, ó, se vocês pegarem em sete meses, 50 consoles vendidos, galera. Então, assim, ó, realmente foi muita coisa, muita coisa aconteceu de lá para cá, a LZZ Shop realmente tomou uma proporção bem grande, a gente começou a parceria com a Lagoa TV e, cara, é um, assim, é um sonho que eu jamais esperava que eu ia poder ter e começamos, assim, aos trancos e barrancos e está tomando forma e, se Deus quiser, ela ainda vai engrenar e vai trazer muita coisa boa aqui para a Lagoa Vermelha, junto com o Momento Gamer e também para a região inteira, galera. A gente envia para o Brasil inteiro aí, via Mercado Livre. Se vocês olharem nas redes sociais e da loja, semana passada chegou o produto em Brasília, o vencedor no final do ano do prêmio de Natal que a loja fez, o ganhador foi de Minas Gerais, a gente enviou para ele, tem stories lá dele comentando. Então, assim, a gente está atendendo o Brasil todo, galera. Hoje a internet é o mundo, não tem limites, tá? Então, a LZZ Shop já está abraçando muita coisa. E, assim, galera, junto com a LZZ Shop, assim, o conceito que eu adotei foi o seguinte, a gente começou com um lema que era a sua loja gamer é aqui, mas eu mudei esse lema no decorrer aí do período porque eu acho que o meu diferencial é justamente não ser o vendedor para vocês, e sim ser o gamer, poder levar aquela ideia gamer, aquele conselho já de alguém, tipo, que tem uma história, tem, tipo, tem... Alguém que é cancheiro... É isso, então, assim, ó, eu tento sempre levar um custo-benefício, às vezes eu não forço uma venda se não é necessário, sabe? Visando um controle... Tem o vídeo que a gente passou aqui já no programa da Lagoa Digital falando sobre controle paralelo, controle original, justamente no intuito, assim, galera, eu podia simplesmente comprar aquele paralelo que vocês viram lá e vender como original, sabe? Mas não é isso, a ideia é levar o justo para vocês, não só o preço, como o produto também, tá? Então, a LZ Shop tem muito isso aí e virou, então, a loja apaixonada pelo cliente, tá? Esse é o nosso lema hoje, porque eu fiz a satisfação do cliente. Em cima disso, todos os produtos originais, com procedência, garantia, e assim, ó, galera, você não leva o produto, você leva uma consultoria junto lá na loja. Eu sempre falo isso. Tem um amigo meu que me ajuda também aí nas vendas, que é o Debas, faz parte do Team Farrapos. Se tiver FIFA, provavelmente ele vai participar no campeonato. Com certeza. Então, tem muita coisa envolvida, mas principalmente aquele amor, assim, pelo universo gamer e o universo nerd também, tá? E junto com isso, Bruninho, a gente trouxe hoje aí, eu trouxe, digamos assim que, de periférico, tanto para PC quanto para console, esse aqui, galera. Rapaz... Headset hoje é um acessório, assim, ó, indispensável. Essencial. Assim, ó, é indispensável na sua gameplay, tá? E também o controle que, né, sem ele não vai acontecer as proezas e as maravilhas que vocês fazem lá na telinha, tá? Então, assim, ó, o controle, galera, a gente já falou outros momentos, já falamos no Lagoa Digital, acho que vocês viram o videozinho, eu trouxe mais, assim, no intuito do seguinte, ó. Eu tô abordando muito o produto semi-novo na loja pelo seguinte motivo, a gente falou no início, o custo é muito alto da tecnologia, tá? Então, a gente tá tentando trazer garantia, procedência, qualidade e produtos originais. Esse aqui que vocês estão vendo, tá? É um produto semi-novo, mas olha... Vocês vão dizer que ele é semi-novo? Olha o estado de conservação. Lembrando isso, né, Elin Germano? Sempre busca aí revender o semi-novo quando ele está bem cuidado. Exatamente. Quando ele está numa boa forma. Tem todo um estudo que é feito, sabe? Tipo, do controle, do console. Console, galera. Aí, às vezes, ele faz toda a parte de manutenção também, que veio surgindo ao longo. Isso aí tá crescendo muito na loja, tá? Então, tem toda a parte, assim, ó, de assistência e manutenção, tá? Então, assim, antes de vender um produto semi-novo, ele é totalmente revisado na loja, tá? Tem garantia pela loja de três meses, tanto no controle, tá? Então, todos os produtos são muito bem pensados, assim, tem aquele cuidado, aquele carinho, assim, no adquirir... Aquele toque especial. Isso, pra depois passar pro cliente, tá? Então, assim, o controle tá aqui, ó, galera. Olha, esse aqui é um controlezinho semi-novo, tá? Que eu tô trazendo pra vocês. Olha só. Original, Sony. Aquele videozinho, a gente já falou sobre os pequenos detalhes, ó. Lembra da caixinha que eu comentei? O paralelo aqui, ele tem dois detalhes pra vocês não serem passados pra trás. Aqui na frente, ele também tá escrito com outra frase, tá? Aqui do lado, são os detalhes onde você consegue identificar na caixa se ele é original ou não, tá? Aqui nós temos um fora da caixinha, tá? Olha aqui, ó, o controlezinho branco. Original também, tá? Não vai dar pra focar muito bem, galera, mas, assim, pra via das dúvidas, se vocês abrirem na caixa, apenas acima do meu dedo, bem no cantinho esquerdo aqui, ó, se você olhar no código de barra, tem uma escrita, tá? Que é o modelo do controle. Nesse local aqui, tá, ó, vou botar aqui, bem em cima da minha unha ali, ó, galera. Pena pra cima ali, ó, tá? Nesse local é o lugar onde vocês conseguem ver se o controle é original ou não. Se ele for original, ele vai ter um modelinho, tá? Personalizado. Eu não vou falar aqui, porque vai pegar mal a escrita que tem, tá? Mas tem um modelo. No paralelo não tem nada escrito ali, não tem modelo do controle, tá bom? É só uma barra limpa. Isso, vai ter um... Tem um código de barra, tem um negocinho ali escrito, mas não tem o modelo ali em cima que tá escrito, então cuidem nesse detalhe, tá? Então o controle é mais, assim, pra, de novo, ressaltar, pra vocês poderem ter aquela convicção de saber levar sempre um produto original. E na Alizeza Shopping se encontra tanto ele semi-novo, como novo também. A gente tem produto como o cliente preferir. E também tem, caso a pessoa escolha preferir o controle paralelo, que também tem uma boa qualidade, tem lá na Alize Shopping. Tem também, galera. Custo-benefício dos dois, que é o paralelo, que é o original. A dica que eu dou é o seguinte, galera. Vai jogar FPS, um codezinho, um Apex, original. A precisão do analógico vai ser sempre superior. Vou jogar um FIFA, vou jogar um RPG, vou jogar... Um jogador mais casual, digamos assim. Isso. Vou jogar lá um joguinho de corrida, galera. O paralelo vai atender vocês de uma forma incrível. Lembrando, o paralelo, você pode jogar até no PC, porque ele é 100% compatível. Então, fica a dica. Isso aí, vamos olhar essa coisa linda aqui. Vai lá, Bruninho, faça as honras. Já deixei ela preparada embaixo pra você começar a abrir. A gente vai falar desse headset. É um... É um... É o sonho de consumo de muito gamer, a gente pode falar assim, né, Bruninho? É, a gente vai abrindo aqui por baixo. Eu vou tirar esse aqui, pro Bruninho abrindo. A gente vai ter a câmera fechadinha no produto. Eu vou botar aqui. Aqui. Então, galera, quando o Bruninho vai tirando, eu vou falar alguns detalhes, tá? Quantum JBL 100, tá? A JBL... Olha, rapaz... Assim, ó. Já começa aqui o cuidado no produto, galera, tá? Olha a questão, assim, da composição da caixa. Passa aquele carinho pro gamer, assim, quando você recebe um produto dessa qualidade, tá? Passa o carinho, cara. Passa aquele carinho mesmo. Então, assim, galera, a JBL é uma marca totalmente conhecida no mercado, assim, eu acho de áudio, tá? Aqui eu vou tirando aí. Isso, vai tirando aí. Só que assim, galera, a JBL fez uma linha especial para os videogames. Eu vou virar que achei que vocês verem o nome, tá? Então, aqui, ó, galera, a linha Quantum da JBL, tá? É a linha específica para games. Então, a linha Quantum começa no Quantum 100 e vai até o Quantum 800. Então, tem vários modelos mesmo. O acabamento desse headset, galera, ele é muito reforçado. É um material muito bom, tá? Ele é ajustável, tá? Ele vai se ajustar muito bem a sua cabeça para ficar bem confortável. E o diferencial está nos drives que o Bruninho estava fazendo agora, tá? O drive é totalmente maleável. Ele tem esse giro de 90 graus aí para os lados para você poder tirar, pôr no pescoço, deixar bem acomodado, tá? O drive também faz aquele trabalho para fazer bem certinho o encaixe na orelha e tem os drives de 50 milímetros, galera. O que é o drive? O drive é exatamente aí onde o Bruninho está segurando o aparelho do som. Tem ajuste do volume e também para você ligar e desligar o microfone aí de fácil acesso no drive esquerdo. Lembrando, o drive esquerdo sempre vai ter o cabinho e o microfone. Você deve estar se perguntando cadê o microfone, né, Bruninho? Não está aparecendo? Galera, está aqui, ó. Nesse modelo o microfone é descartável. Você pode pôr e remover ele a hora que você quiser. Isso facilita muito se você vai jogar um joguinho aí casual, não precisa do microfone, né? Não precisa. Se você vai jogar um jogo de história que você não precisa estar em contato com a galera no Discord, é muito melhor, é muito mais confortável você estar aí sem o microfone. Olha o cabinho de nylon aqui. É assim, ó. Esse cabo, galera, é um dos principais diferenciais para esse modelo aí, tá? Ele foi pensado para o gamer mesmo de console, porque olha esse acabamento agora que a gente vai explicar, tá? Está vendo aqui a curvatura, então? A curvatura do pino aí do plugue? Ela tem essa curvaturinha aqui. Olha só como é que ele vai ficar encaixado no controle. Então, assim, ó, galera, com esse encaixe ele já vai ficar para baixo aqui, ó. Então não vai causar aquele peso no fio que muitas vezes é onde acontece, assim, um probleminha no cabo que começa a dar mau contato, tá? Então, o diferencial também desse cabinho aí, desse JBL Quantum 100 foi pensado nos mínimos detalhes, tá? Para atender o público gamer aí, principalmente do console. Porém, galera, porém, esse Quantum 100, Bruninho, olha aqui, ó. PC, Xbox, Playstation, Nintendo Switch, Mobile, Mac. E um detalhe, galera, ele funciona até no VR, porque a conexão que tu joga VR é diferente. Então tá aqui, ó, galera, ó. Aqui na frente ele já diz todas as plataformas, tá? Ele funciona em qualquer plataforma e tem o... A qualidade de som é JBL, né? É JBL. A gente dispensa um pouco o comentário, assim, da JBL em si. Então, assim, galera, o que eu dou dando a dica aí para o pessoal que procura LZZ Shop? A gente tem vários modelos a partir de 89,90 a gente tem headset gamer lá na loja, tá? E aí vai, assim, ó. Se vocês quiserem um Logitech Astro A40, tem lá na LZZ Shop também, tá? Aí você tem que estar disposto a desembolsar em uma média de uns 1.400 reais. É, e você tem que gastar uma graninha a mais, mas esse aqui é o custo-benefício. Melhor custo-benefício vai ter qualidade, durabilidade e um conforto, assim, que vai deixar a sua gameplay em outro nível. Isso aí, mais alguma coisa a acrescentar nesse bloco, ou, Lindemar? Olha, galera, assim, ó. LZZ Shop, Loja Virtual, tá? Pelo Instagram, pelo Facebook, a gente atende, claro, toda a conversa, o diálogo, as dúvidas, via WhatsApp, que tá tudo integrado hoje em dia. Tu me manda uma mensagem lá no Instagram, eu recebo em todas as plataformas, então, é impossível a gente não responder. A gente responde sempre muito rápido, o cliente, tá? Quer fazer um orçamento, quer tirar uma dúvida, quer encomendar um produto, fique à vontade, procure a LZZ Shop, a gente tá sempre disposto a fazer o melhor atendimento e levar aquele produto que você realmente tá precisando lá pra sua casa. Isso aí, então vamos para mais um intervalinho e voltaremos para o terceiro e último bloco aí, trazendo a anunciação do Prêmio iShow, que foi o gol mais bonito aí da Copa Pistão de Art League e também o lançamento de um super programa que está por vir. Fique ligado! Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e então com todo o coração dedicar-se a ele. Para comemorar essa data tão importante, a Lagoa FM e Lagoa TV irão surtear um salário mínimo para você, amigo trabalhador. Então corre preencher o seu cupom em uma das empresas parceiras e boa sorte. Apoio! Apoio! Loja Dress com muitas novidades para apresentar para você. Cores, texturas, modelagens, materiais e estampas. Cada detalhe dessa coleção uma ideia original e autêntica. Carregando todo o DNA da Loja Dress. Casa do Piloto, oficina especializada em motores, injeção eletrônica, suspensão e mecânica geral de motos. Além de acessórios para motos on-off-road, nacionais importadas, capacetes, pneus Borili e Pirelli, baterias pioneiro e peças das melhores marcas. Rua Antônio Hoffman de Melo, próximo aos bombeiros. Casa do Piloto, Fone nove 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 meia sete quatro quatro nove zero cinco. Anjos Emergências Médicas com planos empresariais e planos familiares. Possui uma equipe técnica qualificada com atendimento vinte e quatro horas. Entre em contato com Anjos Emergências Médicas pelos fones. Nove noventa e nove quarenta zero nove trinta e sete. Um nove noventa e seis quarenta e dois trinta e nove cinquenta e seis e confira os nossos pacotes. House Beer. Serve todos os dias marmitas com vários valores que cabem no seu bolso. E à noite, o melhor lanche da cidade. Siga House Beer nas redes sociais e saiba das novidades da semana. Tele pelo fone nove 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 cinco dez meia um. Inova Kids, onde a festa do seu baixinho está garantida com dezenas de brinquedos infláveis. Possui painel e toda a decoração pro aniversário. Ligue agora mesmo reservando seu horário pelos fones. Nove noventa e seis quarenta e dois sessenta e três setenta e dois ou nove noventa e nove sessenta e cinco quarenta e dois cinquenta e quatro. Planeta Real. São três lojas pra melhor atender. na Avenida Presidente Vargas, na Benzamin Constante e na André da Rocha. Fones três três cinco oito quatro cinco três sessenta e cinco meia e no quinze nove cinco. Cantina Macari, os melhores vinhos da região, sábados e domingos, frango assado, os mais deliciosos temperos, sal rosa do Himalaia, pimenta e muitos outros, sementes de chia, uva passa, castanha do Pará e nozes. Martinazo, materiais de construção, aqui é mais fácil negociar, as grandes marcas de revestimento e acabamento, você encontra aqui, pisos laminados e vinílicos com maior conforto térmico. Barbearia a fio de bigode, com cortes e cabelos masculinos, farba e muito mais. Atenção, cuide da sua aparência. Agende agora mesmo seu horário pelo fone, nove noventa e nove noventa e dois, oitenta e nove noventa e três. Grilos Bier, em Lagoa Vermelha, Grilos Bier, na Avenida Nível Castelano no centro, com todos os tipos de bebidas geladas, destilados, gelo, energético e muito mais. Aberto diariamente, fone nove, nove nove trinta e quatro, sete dois meia meia. Ótica Topazio, nossos olhos são essenciais. Consulte seu oftalmologista de confiança e venha fazer seus óculos de forma correta com lentes japonesas e alta qualidade visual. O mesmo técnico responsável há dezenove anos. Ótica Topazio, qualidade e honestidade. Fonseca Pesca e Cutelaria, fabricando artesanalmente facas, restaurações de cabos e lâminas, além de afiações de facas e tesouras. E não esqueça, antes de ir pescar, passe na Fonseca Pesca e Cutelaria, na Avenida Benjamim Constante novecentos e cinquenta. Lavagem Dududu, quer tratamento especial para o seu carro ou caminhonete? Vem pra Lavagem Dududu, produtos de qualidade é na Lavagem Dududu, na entrada do bairro Nossa Senhora Consoladora. Fone nove noventa e sete treze quarenta e oito cinquenta. Elô Calçados, conforto e bom preço é na Elô Calçados. Coleção infantil, masculina e feminina e ainda tem tênis com sola antiviral para proteger da covid-dezenove. Compre na Elô e concorra ao salário mínimo. Multilagoa, tudo para limpeza e higiene da sua casa, comércio e indústria. São produtos de qualidade e com preços especiais. Na Benjamin Constant, fone três três cinco oito, cinquenta e sete dez. Daniel Películas. Sua película está marrom, roxa ou com bolhas, ela está vencida. No Daniel Películas, você encontra películas especiais, automotivas e residenciais. Profissional experiente. Na Jorge Mugem oitocentos e sessenta, no bairro Gaúcha. Fone nove nove meia onze, meia zero zero meia. Tá afim de comprar aquele game que você passa horas vendo o gameplay por um preço justo? Ou adquirir aquele console dos sonhos? A LZZ Shop Games e tecnologia vende consoles, games e toda a linha de periféricos. E para você que já tem o seu console, a LZZ Shop faz manutenções como limpeza e instalação de SSD para deixar o seu console ainda melhor. Visite nosso Instagram para saber mais, arroba lzzshop.games.tecnologia. Último bloco para você ligado no Momento Gamer. Agora, um bloco, um tirozinho mais curto para encerrar. Então, primeiro vamos com o prêmio iShow. Vocês lembram das opções que tínhamos? Eram três golaços, um de pinch, um de fake e uma tabela. E o que ganhou foi o... Vai estar na tela? A tabela aí, pode rodar na tela. O Gustavo Mello não conseguiu alcançar ela totalmente para finalizar. Olha o Matheus vindo. Gustavo Mello, olha que jogada de timidez. play, Matheus, um golaço, Tadinho. Obrigado, Mieto. Meu Deus. Isso aí. Vamos destacar o passe do Gustavo Mello que deixou o Matheus ali tranquilo. A finalização 4x4 no placar. Um golaço, né, Peber? Um golaço, trabalho em equipe, que foi uma das coisas que a gente comentou muito aí na final também. Cara, a tabela que eles fizeram, assim, é uma jogada totalmente muito bem trabalhada desde gente que joga junto há muito tempo, hein? É um entrosamento. Isso aí. Então, foi o passe do cara e ainda a finalização. Foi bonita a finalização. Vai entrar no ângulo, né, cara? Então, não teve como não escolher outro gol. Mostra tudo o que se precisa aí no Outlet League, que é time de bola, um chute bom e também aí uma team play boa com o seu amigo. Linde Omar, lançamento então. Novidades? Novidades, galera. A gente vai fazer um... Estamos pensando aí e sempre evoluindo, como a gente comentou. Então, aí, renovando cada dia a nossa parceria entre a LZ Shop e o Momento Gamer, o Bruno Bruninho vai fazer um anúncio sensacional que vem aí, sexta-feira que vem, hein? Está vindo, então, sexta-feira que vem e talvez o próximo programa, o Perfil Momento Gamer. Rony, roda o teaser. Tchau. Então, Perfil Momento Gamer, vamos explicar rapidinho o que é o Perfil Momento Gamer. O que acontece? Antigamente, o nosso formato era de conhecer os gamers lagoenses, trazê-los aqui no estúdio e entrevistá-los. Mas esse formato, como a gente já comentou, e jogar um joguinho com eles também. Como a gente já comentou, esse formato ficou um pouco estagnado, um pouquinho chato, né? Então, a gente decidiu repaginar esse formato para trazer ele entre as copas. Então, entre a transição de uma copa e outra, entre um torneio e outro, teremos aí um ou dois perfis Momentos Gamer e também algum programa aí falando sobre a LZ Shop. O que é o Perfil Momento Gamer? A gente vai buscar, com a nossa mira de sniper, dentro de Lagoa Vermelha, gamers. Todo tipo de gamer. Pode ser gamer mobile, pode ser aquele gamer das antigas, o cara que ia lá jogar nas máquinas antigas, pagava a moeda, né? Lá no fliperama. Lá no fliperama. Vamos trazer também gamers casuais. Aí o cara que joga FIFA com o seu vizinho ali. Vamos trazer todo o tipo de gamer aí para juntar a comunidade gamer laguense. E não só laguense, talvez, né, Bruninho? Talvez não. Vamos ser um pouquinho mais ousados, tá, galera? O Bruninho me apresentou essa ideia aí do perfil, que tomou esse nome. Eu achei muito bacana. Estou ajudando ele. Vou participar também aí do perfil gamer. E, galera, assim, ó. Vocês vão se surpreender com algumas histórias que vão ser contadas aí a partir de sexta-feira que vem. Isso aí, então, será num formato um pouquinho mais curto, assim. Cada pessoa, cada perfil, terá aproximadamente 15 minutos aí e terão três perfis, mais ou menos, por programa. Cada pessoa contando histórias, contando como virou um gamer, como começou aí, contando seus jogos preferidos, jogando um pouco também, por que não? Então, tudo isso vocês acompanharão a partir de sexta-feira que vem, o perfil Momento Gamer. Então, fiquem ligados, fica a dica, galera. Sexta-feira que vem, começa o nosso perfil gamer aqui no Momento Gamer pela Lagoa TV. A gente vai estar participando tanto como um dos gamers aí do perfil, mas também vou estar ajudando o Bruninho aí a desenvolver esse trabalho e trazendo algumas histórias bem bacanas pra vocês. Isso aí, teremos atletas dos nossos torneios também, que algumas pessoas viram eles encantando seus talentos na Copa. Mas vamos conhecer mais a fundo quem é esse talento aí. Vamos conhecer todos os tipos de perfis, todos os tipos de gamers gamers aqui na região. Então, galera, assim, ó. Fica a dica. Sexta-feira que vem começa essa super produção que a gente está preparando pra vocês com muito carinho. Lembrem que é com muito carinho, tá? Então, fica a dica. Acompanhe aí Lagoa TV Oficial aí no Facebook, toda a programação e, claro, o Momento Gamer. Segue a LZZ Shop, que eu sempre dou as dicas lá também quando vocês precisam, quando tem os programas aqui juntos. a gente está sempre se comunicando. Então, participem e não percam que vai ser assim, ó. Vai ser incrível, galera. Vai ter o Gamer Casual, vai ter o Gamer Raiz, vai ter o Gamer da Lan House, vai ter talvez streamer, streamer mesmo, que está fazendo a vida com isso. A gente está tentando também ainda. E talvez jogadores profissionais também. Então, vai ter aí uma variedade bem bacana. Acho que vai valer muito a pena. Vai ser bem legal. Estou bem eufórico e otimista e o que a gente vai trazer. Isso aí. Então, dessa forma, vamos encerrando essa edição do Momento Gamer. Voltamos sexta-feira que vem estreando esse perfil Momento Gamer. Te vejo sexta-feira que vem e não se esqueça aí de ficar ligado nas redes sociais da Lagoa TV. Agora vem o Lagoa Rock Club aí na nossa programação. E durante a semana vamos alagar a enquete de qual o próximo campeonato. Valeu, garizada! Até sexta! E aí